Hello my friends, aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, isso aí me ajuda bastante. Hoje eu estou aqui com o Jefferson Rodolfo, do JR Envios, o mais famoso das Ledger, que sempre eu falo, é que te engenharia a carteira, muito prazer. Prazer, Edilson. A primeira foi com o Rodrigo, dessa digital, me fala qual que é a importância de ter uma Ledger e não deixar, opa, e não deixar na exchange. Cara, a gente sempre toca na mesma tecla, sempre bate na mesma tecla. Quando a gente fala de hard wallet, principalmente nesse caso a Ledger, a nossa empresa é a única revendedora oficial da Ledger na América do Sul. Quando você tem uma hard wallet, a gente fala em segurança. Isso mesmo. Falando em segurança, a primeira coisa vem a empresa Ledger, que hoje é a maior produtora de hard wallet do mundo. Então, assim, o cliente hoje que tenha bitcoins ou outras moedas, acaba tendo a necessidade de protegê-la com maior segurança. Como fazer isso? Através de uma hard wallet com uma Ledger na NOS. Então, o pessoal espera perder primeiro, dar um problema na exchange pra depois comprar, né? Esse é o maior problema. Infelizmente, a maioria dos clientes hoje vão pela dor do que pelo amor. Então, muitos clientes acabam falando comigo, dizendo, olha, perdi tudo que eu tinha por um erro, porque fui hackeado, porque o meu computador foi invadido e agora eu quero comprar uma Ledger. Antes tarde do que nunca, né? É, isso é verdade. Ele vai recomeçar, mas pelo menos recomeça seguro. E do jeito certo, né? Exatamente. É. E esses updates que tem, me fala quantas moedas cabem na Ledger. Isso é extremamente importante. A Ledger fez recentemente uma atualização que passou de firmware 1.3.1 para 1.4.2 e modificou pra permitir a inserção antes de 4 moedas pra agora até 18 moedas simultaneamente. E fora outros requisitos de segurança que ela acabou adicionando. Ah, beleza. Ela é a única do mercado? Tem outras também, mas ela é a mais famosa e a mais utilizada. É, falando hoje em custo-benefício, a Ledger é o superável. Ela é a mais barata, ela é a que tem o maior número de moedas, tem um roadmap público já prevendo mais 8 moedas pra ela e o número só cresce. Algum ano atrás, nós tínhamos só 6 moedas dentro dela. Entendi. Qual que é a diferença de comprar do site da Ledger, que vem de fora, além de ficar mais caro no futuro, o pessoal, as suas Ledger, tudo sai daqui do Brasil, né? Exatamente. O cliente, é óbvio, ele tem o mercado livre e ele pode comprar diretamente da França. O problema é as taxas alfandegárias. Você vai ser taxado. Infelizmente, a maioria das pessoas fazem a pura e simples conversão. O valor vezes o euro e é isso que eu vou pagar. Infelizmente, não é. Dependendo dos estados, o valor taxado acaba sendo maior do que o valor próprio da Ledger. Ou seja, a pessoa acaba pagando o valor final de quase 900 reais. Diferente da Crypto BR e a JR Envios. Os envios são feitos sempre do Brasil e no máximo 24 horas. Pô, isso. Muito legal isso. Agora vamos falar da JR Envios, que é um sucesso também. E não sei se o pessoal sabe, a JR Envios faz envios lá dos Estados Unidos pra cá. Isso. E com taxação mínima. Me fala um pouquinho como começou. Eu me mudei para os Estados Unidos em junho de 2017. E aí, buscando um projeto pra unir o útil à comunidade de criptomoedas, eu acabei fundando a JR Envios. O que eu faço hoje, basicamente? O redirecionamento de encomendas dos Estados Unidos para o Brasil. Infelizmente, a JR Envios para dia 15 de junho. A gente vai fazer uma pausa de 12 meses. Questões de visto, infelizmente. Mas até 15 de junho eu envio a sua encomenda. A gente tem um índice de 97% de sucesso. Ou seja, 97% dos produtos hoje não foram fechados. Então, mas explica um pouco, pessoal. Eles que têm que comprar, não é você que você não revenda. Eu sou um redirecionador. Tem vários no mercado. Exatamente. Mas eu trabalho de uma forma um pouco diferente. Não queria ser mais o mesmo. Meu objetivo é... Eu funciono exatamente como todos os redirecionadores, no quesito compra e envio. O cliente faz a compra do produto, envia para o meu endereço. E a partir desse momento eu faço contato com ele para discutir o método de envio. Muito legal. Com caixa, sem caixa, com etiqueta, sem etiqueta. E compacto, em caixa, sem logotipo e pequenas. E por isso o alto índice de sucesso. E você também tem uma... Quanto você envia já for feito, sua página lá também tem quantos depoimentos. Isso aí também é muito importante. Pois é, isso é importante. Para ter segurança da pessoa. A segurança é isso, né? Porque é um mercado difícil de você se manter. Porque imagina só você falar para o seu cliente, faça a compra com o seu cartão, envia para o meu endereço e espere que eu envie o produto para você. Então a gente tem que manter uma relação de segurança. De confiança. Então nós temos hoje quase 300 recomendações na nossa página. Nós já enviamos quase 2.500 caixas para o Brasil. Nossa! Então isso é excepcional. E basicamente o nosso trabalho foi de boca em boca. E no Facebook, né? Exatamente. Bom, então muito obrigado pela entrevista aí. Foi um prazer. E se inscreva no canal. Vou deixar o link aí na descrição se quiser comprar também, né? Também sou um revendedor do Jefferson. Então até mais. Saúde e paz. Do resto a gente vai atrás. Fui!